Música Para 73% dos deputados da atual legislatura eleitos em 2014, Goiânia foi um dos três municípios onde eles receberam mais votos. O número que mostra a força da capital na última eleição para o parlamento goiano, integra um estudo elaborado pelos pesquisadores legislativos Hebert Duarte e Miguel Gusmão. Nós tivemos acesso ao banco de dados do TSE das eleições de 2014, então nós resolvemos fazer uma análise espacial do desempenho eleitoral das coligações, partidos e dos deputados eleitos. Com o trabalho nós conseguimos fazer a demonstração das áreas onde os deputados conseguiram um melhor desempenho, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos aos municípios. Considerando que nós temos um estado com uma diversidade de eleitores por município, o grande avanço com esse trabalho é conseguir uma escala ajustada a essa dimensão da nossa realidade estadual. Nossa pesquisa só trabalhou os dados para deputados estaduais de 2014, o que talvez seja temerário a gente fazer afirmações conclusivas nesse sentido. Mas com a repetição de 2018, no pleito seguinte, a gente vai poder começar a ter mais segurança para fazer essas afirmações e observar esse movimento. Por meio de gráficos, mapas e tabelas, o estudo também mostra, por exemplo, a diferença entre o número de mulheres eleitas e de candidatas em 2014. Entre as candidatas, a gente teve quase um terço das candidatas mulheres, 27% delas. Só que isso só repercutiu, só resultou em menos de 10% dos eleitos, só quatro mulheres eleitas dos 41%. O fato é que os partidos, por vezes, alguns partidos, podem cumprir meramente com a formalidade de estabelecer entre seus quadros cerca de 30% dos candidatos sexo feminino. O que não dá oportunidades para competir e nem muito menos, talvez, protagonismo dentro das fileiras do partido, nos cargos que ocupam no partido, nas dotações de recursos partidários para a campanha e assim por diante. Já com relação aos votos válidos, 92% foram nominais, enquanto 8% foram para as legendas. Considerando os votos válidos para deputados estaduais de 2014, a gente teve um percentual de cerca de 8% em voto em legenda. Que, por senso comum, pode ser muito pouco, mas nós estamos falando de mais de 258 mil votos. Então, mais de 258 mil eleitores em 2014, quando foram escolhidos por deputados estaduais, escolheram pelo partido. O que denota uma identidade programática com o que o partido propõe. Agora, o voto continua sendo personalista, não só para os cargos majoritários, mas também para os cargos proporcionais, uma vez que 92% dos votos válidos foram para candidatos, é o nome deles. TV Assembleia. Informação com credibilidade.